O secretário do Estado de Formação e Profissional no Emprego, Ramuto, com o embaixador Timor-Leste para a Austrália, não embaixador de Austrália, mas Timor-Leste. Também acompanha o embaixador Timor-Leste para a Correia, no parceiro Cira, ao lançamento do relatório Pesquisa de Tinegrinho Rua no Resenhat Nian e o novo turismo de Lê. Lançamento Pesquisa Idanê, com o impacto do esquema de trabalho e migração temporário para o bem-estar trabalhador no Cirene Família e Timor-Leste. Pesquisa Idanê, com a continuação do oitavo governo União. O lançamento Idanê é a Tinegrinho Rua no Resenhat Nian e o serviço de Flinders University, CFOP, Statistica e União Europeia. O objetivo é que pesquisa Idanê, para os trabalhadores que saibam do serviço da Austrália, da Coreia, e a Japão. Se Cira Báona, o tema do trabalho é que se tornou a Fila Mais, se tornou a Fila Mais. Então, o programa é a reintegração dos trabalhadores, não é importante ter que ter. Também tem trabalhadores que são, não é que o estado de Saia, o Rio de Janeiro, o serviço da Austrália, não é que o Tete Onê, não é que o Bá, não é que a habilidade, não é que a menos. Quando a filha é uma mãe, a maior habilidade, a maior capacidade, a maior competência, a maior skill, a maior dedicação. Depois, a filha é uma mãe, a maior fundos, a maior dedicação. Se o orçamento é suficiente para a filha, a filha é uma mãe, a maior fundos, a maior dedicação. É pecado, por exemplo, a filha é uma mãe, mas é uma faculdade multilates. Então, a filha é umaw mãe, a filha é uma instituição, a maior fundos, a maior fundos... Isso só conhece o desemprego em turismo, que não tem boa hora e isso também tem o hangar. Se realmente cliente devem ter mais tempo que a filha é uma empresaidden para a filha. Aqui nós o desenvolv rob ivy precisa de serviços. O governo do Timor-Leste, o governo da Austrália, o governo da Austrália foi apoiado para o programa de reintegração. O governo do Timor-Leste, o governo da Austrália foi apoiado para o programa de reintegração. O governo do Timor-Leste, o governo da Austrália foi apoiado para o programa de reintegração. O governo do Timor-Leste, o governo da Austrália foi apoiado para o programa de reintegração. O governo da Austrália foi apoiado para o programa de reintegração. O governo da Austrália foi apoiado para o programa de reintegração. O governo do Timor-Leste, o governo da Austrália foi apoiado para o programa de reintegração. O governo do Timor-Leste, o governo da Austrália foi apoiado para o programa de reintegração. O governo do Timor-Leste, o governo da Austrália foi apoiado para o programa de reintegração. O governo do Timor-Leste, o governo da Austrália foi apoiado para o programa de reintegração.